Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil, um abraço especial para todos os novos inscritos do canal, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e também que Deus ilumine grandemente a vida de todos os membros e membras aqui do canal, tá certo? Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês em relação a esse tempo frio que está aí, tem que ter horário certo para poder soltar, para poder colocar num canto, colocar nele, tem que fazer manejo, tem que fazer manejo diferente de confinamento, totalmente diferente, não tem nada a ver, e também cachorro que fica no canil, também tem que passar por manejo, não é só o que está no canil, quer dizer que vai ficar lá a vida toda, não, tem que passar também por manejo. Tem uma questão que é um problema de cachorro que bate a pata no balde de água e acaba derrubando essa água e deitando dentro, né? Tem cachorro que faz isso durante a noite, nesse tempo frio, cachorro que bate a pata, se você está na corrente ou se você está no canil, infelizmente ele vai ficar muito tempo ali naquela umidade, e esse tempo frio, deitar na umidade, é muito fácil, muito propício para ele pegar uma doença. Então, fica ligado, fica ligeiro em relação a isso, porque muitas vezes acontece isso durante a noite, e durante o dia, o tutor vai limpar, o local chega lá, o balde está virado, e não tem água, não tem nada, está tudo sequinho. Mas até aquilo secar, às vezes durou a noite toda, e o cachorro passou a noite toda ali, próximo à umidade, ou deitado na umidade. Então, para ele adoecer é muito fácil. E um cachorro doente, para você internar, para você cuidar, para você comprar remédio, cara, ficar dando remédio na hora certa. Gente, não é tão simples, quem aí já cuidou de um cachorro doente sabe sobre o que eu estou falando, não é tão fácil não. Então, para poder evitar tudo isso, é bom observar esse fato. Se o seu cachorro é um cachorro que derruba o balde de água, independente se é de noite ou se é de dia, tem o costume de bater na pata, troca o balde de água por aqueles comedores ou bebedores de concreto. Ajuda muito. Por quê? Ele não vai conseguir bater a pata para poder virar. Então, o local, o ambiente vai ficar sempre seco. Tem cachorro que bate a pata dentro e até tira um pouco da água, tem cachorro que bate as patinhas assim, joga na água, tem cachorro que é danado. Mas não é tanto igual pegar o balde, bater a pata e derramar tudo de uma vez. Nem todo cachorro vai ficar passando a pata, mas tem cachorro que passa. E a questão de derrubar o balde, nem todo cachorro derruba, mas tem alguns que derrubam. Então, cada caso é um caso. Tem cachorro que precisa passar por um manejo mais rigoroso, outros não. Tem cachorro que, para falar a verdade, não sabe nem o que é ficar preso durante um tempo. Tem cachorro que vive de casa, deita no sofá, deita numa coisinha ali, um tapetinho, tem a caminha, obedece, urina no lugarzinho certo, já foi adestrado. Cada cachorro é cada um. Não tem cachorro que não se soltar dentro da casa, vai subindo do sofá, vai pular para cima. Aqui mesmo tem uma escada do outro lado ali, o cachorro pode pular lá do outro lado e acabar machucando. Pode subir numa mesa, pode derrubar as coisas. Pode esbarrar numa mesa dessa aqui e machucar. Tem cachorro que não tem noção. Aqui em casa mesmo tem miúcha, por exemplo, que ela é assim. Nossa, soltar ela aqui dentro, ela sai correndo. E se não tomar cuidado, ela machuca ou quebra as coisas. Vai dar uma ponta dessa de uma mesa dessa de vidro e machuca. Então tem que tomar cuidado. Cada cachorro tem uma forma certa de fazer manejo. A barão é de boa. A barão é de boa, a larica é de boa, a mocinha é de boa. Então, tipo assim, tem cachorro que é acostumado em determinadas, como fala, formas de criação. E bem que miúcha antes ela andava aqui dentro, a índio também, né? Mas antes aqui estava em construção e aqui não tinha quase nada, então ela não esbarrava em muita coisa. Então era mais tranquilo, mesmo se eu ficava com medo, elas pular na escada. Então, voltando ao assunto, cada cachorro tem um certo tipo de manejo que tem que fazer. E essa questão do balde de água, gente, isso é muito importante. Além do cachorro ficar com sede durante a noite, né? Infelizmente tem o problema da umidade. E o cachorro, se ela adoecer, aí é mais complicado ainda. Então, troca o balde por um comedor ou bebedouro de concreto. Caso aí na região que você mora não tenha, tenta adaptar esse balde para ele não virar. Como fazer isso? Como fazer? Como é que você vai fazer um balde não virar? Tem várias formas, né? Você pode pegar uma madeira, por exemplo, uma madeirinha quadrada com outra madeira do outro lado. Fazer tipo como se fosse uma chapa assim, um embaixo e outro assim, né? Você pode pegar o balde e passar cola, que é as colas de sapateiro, por exemplo, na bordinha do balde assim, ó. E, ó, colar na madeira. Deixa lá colado na madeira. Aí vai no canto do balde, bem em cima e parafusa na madeira lateral. Ou seja, ele fica fixo na madeira lateral e fica fixo embaixo também. Isso daí vai ajudar muito nessa questão, né? Outra questão também que você pode estar fazendo é pegar um balde, põe desse tanto de concreto dele, né? Um balde grande, põe desse tanto de concreto dele para dar peso no balde. Então, na hora que bater a pata, ele vai ter que virar o concreto que está dentro. Então, é mais difícil para ele, não é encher o balde todo de concreto. Foi só desse tanto assim, para dar aqui o peso. Aí, de acordo com ele bater a pata para virar o balde. O balde está lá, no fundo, latinho, querendo ir para frente, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, ele está no fundo latinho para ir para frente. Então, o que acontece? Ele bate a pata, mas não consegue virar o balde. Ele vai fazendo isso durante muitas vezes, né? E não vai conseguir. Talvez ele até consiga, mas vai dar muito trabalho para ele virar um balde com concreto. É difícil. Então, se ele não consegue virar, ele vai parar de tentar. Então, ele vai entender o quê? Que não adianta bater a pata, que não vai virar. Quando ele aprender a não virar mais o balde, aí você volta, colocar um balde normal sem concreto. Sem problema nenhum, né? E tem balde que, infelizmente, na hora que colocar água, depois que o concreto secou, na hora que você for jogar água fora, é perigoso o concreto querer sair. Aquilo vai virar de uma forma dentro. Na hora que virar, ele pode querer sair, né? E se ele sair, ele pode quebrar. Então, o bacana é o quê? Vai virar o balde, põe a mão primeiro dentro do balde, segura no fundo e vira ele, é o balde, segurando o concreto e volta de novo para aquela parte não sair, entendeu? Isso daí vai dar peso no balde e vai evitar que o cachorro fique derrubando o balde de forma desnecessária, tá bom? Então, fica ligado em relação a isso. Muitas vezes, o cachorro tem até ali uma caminha, né? Tem ali um pano para dormir, mas o espaço que ele está, ele está limitado ali, se ele derrubar, a água molha. Agora, nesse frio ainda deitado dentro de umidade, você está doido, é complicado, não é fácil não, tá? Estou passando aqui para falar com vocês um pouquinho em relação a isso. Também a cachorra também que foi atropelada, a gente está cuidando dela, está bem melhor. Está para adoção, bora ver quem é que vai adotar. Porém, aquela cachorra, não sei não, eu estava observando aquela cachorra, olhando ela, eu acho que aquela cachorra já passou aqui em casa. Eu acho que aquela cachorra já veio aqui em casa. E aquela cachorra parece que nem conhece. A cor sai ali, ela já fica dentro do dia que chegou. Gente, eu não sei não, mas eu acho que aquela cachorra é a filha da cachorra Caramelo, aquela que a gente levou em Montes Claros para ser esterilizada. Eu acho que é, não tenho certeza não. Eu acho que é, filha daquela cachorra que fugiu lá em Montes Claros, do trabalho para achar, depois de um tempo eles encontraram e trouxeram aqui para o Francisco Sá. Eu estou achando que é ela, viu? Eu estou achando. Agora, se for, é complicado, porque aí não é uma cachorra de ué, é uma cachorra que tem dona. Só que é aquela questão, né? Aqui na cidade tem muita gente que é assim, tem cachorro, tem cachorro, tem cachorro. E os cães, infelizmente, ficam muito na rua. E essa questão do cachorro ficar muito tempo na rua, um dia pode acabar tendo esse problema de se atropelar, de adoecer. E aí, para cuidar, menino, aí o bicho pega. E muitas vezes, dessa questão mesmo, quando acontece, na maioria das vezes, quem cuida não é o dono, né? São sempre outras pessoas que acabam cuidando. E aí é ruim, porque às vezes a pessoa tem espaço para cuidar, às vezes não tem espaço para cuidar. Tem também a Sofia que está lá embaixo, ajudando a cuidar de 10 filhotes. Era 12, 2 morreu. 2 filhotes morreram. Aí ficou com 10, está cuidando desses 10. E vão estar para adoção em breve. Quem está aqui na cidade de Francisco Sá, quem ainda adotar cachorro sem raça definida, daqui uns dias ele vai estar pronto já para adoar. Agora não está, porque ainda está novinho. A hora que estiver maior, vai estar pronto aí para ser doado. Tem um cachorrinho também que vai vir para cá, era para ter vindo ontem, não deu para vir, vai vir hoje. Ele é preto e branco. Qualquer coisa vai chegar aqui e já vai ser doado. Então a moça que estava querendo, eu vou ver com ela. Se der certo, aí vai ser doado. Aí já vem e já vai. Tomara que dê certo. Já aconteceu, o cachorro vim para cá e já ir. Também já aconteceu de cachorro vim para cá e já ir. E depois voltar de novo. Já aconteceu. Mas era questão de cachorro que era bruto. E também filhote que barulhava muito à noite. Chorou muito à noite. Aí a moça entrou em contato para ir buscar o cachorro. Falei, ô meu Deus do céu. Adota o bicho, depois eu devolvo. Ô, judiação. Aí é ruim, né? Quem fica feliz por um lado e o Mertê fica triste. Porque o negócio não deu certo. Mas agora eu vou estar aguardando. Tomara que dê certo em relação a isso. E a questão do balde, fique de olho. Seu cachorro, sua cachorra derruba. Fica de olho. Porque essas noites estão fazendo muito frio. Quem puder colocar uma roupinha no cachorro. Colocar um pano ali, né? Tem gente que não coloca nada para o cachorro. Ah, meu cachorro rasga os panos, rasga tudo. Coloca madeira. Coloca madeira. Tá bom? A madeira também ajuda a segurar a temperatura. Não deixa ele diretamente no chão, não. Porque a noite, aqui na região, só para você ter noção, a hora que der 11 horas, meia-noite, por aí. Pega o pezão e põe na cerâmica para você ver como é que está. Né? Ou então vai lá fora, pisa lá fora. Para você ver como é que está o chão. Está muito frio. Muito frio mesmo. Então, são coisas simples que fazem muita diferença. Então, às vezes, devido à umidade que o cachorro está passando ali, ele pode acabar adoecendo. E devido à sua atenção em relação a isso que eu estou falando, se você observar em relação a isso e ver que isso está acontecendo na sua casa, e você procura corrigir isso, automaticamente você vai estar evitando que seu cão adoeça. Tá bom? Então, fica aí a dica e comenta embaixo formas... Gente, tomei roubo, porque eu estou gripado e a minha garganta está inflamada. Comenta embaixo formas de fixar um balde para que o cão não derrube. Eu dei aqui apenas duas sugestões de colar o fundo do balde e parafusar em cima do balde na madeira, ou então encher uma boa parte concreto, né? Que aí, depois ele não vai conseguir tombar. Se você tem outra dica bacana, comenta aí. Agora, a pessoa que é mais... como se diz? Mais criativa, né? Ele pode pegar um balde, ou então uma vasilha. Arrumar uma vasilha menor, né? E primeiro, pega a vasilha maior, passa algum produto dentro, para não colar assim, sabe? Passa algum produto dentro. O que que passa dentro? Óleo, por exemplo? Passa óleo dentro da vasilha. Põe concreto no fundo, mais ou menos desse tanto assim, no fundo. Se tiver aí uns pedacinhos de ferrinho, coloca também no fundo. Aí pega essa outra vasilha menor, põe em cima do concreto e pega a região ao redor dessa vasilha menor e preenche de concreto dentro da vasilha maior. Automaticamente você está fazendo o quê? Você está fazendo a forma de um comedouro de concreto, que serve também como bebedouro. Aí você vai na bordinha, né? Passa uma madeirinha assim e tal, para poder ficar bonitinho e espera secar. Depois que secar, aí você vai desenformar. Você vira ela bonitinho, vai balançando, tira aquela parte de fora e se quiser, tira a parte de dentro. Ou então, se aquela parte de dentro for a parte que você não vai usar depois, pode até deixar aquela parte de dentro, de plástico, por exemplo, fixo ali. Aí quando você colocar água, vai ficar dentro daquela parte de plástico e o restante é concreto. Então ele não consegue derrubar. Isso daí vai ajudar muito, fazer com que o cachorro sempre tenha água ali e também vai evitar que ele fique fazendo bagunça, né? Que aí é complicado. Tem cachorro que faz isso, aí mistura água com bosta, com tudo lá e vira aquela brequeira toda. E o cachorro é desgramado, ainda vai e deita dentro. Deita lá. Aí suja tudo. Às vezes não é porque o cachorro, né, teve outras opções, né? Porque realmente não tinha opção. Tava molhado, tava sujo e ele tinha que deitar e acabou deitando, né? Então cada caso é um caso. E às vezes o cachorro gosta. Tem uns cachorro aí, menino, que adora deitar dentro de água. Mas nessa época, mês fria, tem que tomar cuidado se tu acaba adoecendo, tá bom? É isso, passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a isso. Porque aqui mesmo eu tenho esse problema. O rotevalho mesmo, ele desgramalha, bata-pata, bagunça, o balde, a fêmea também, ela pega o balde, morde, esbagaça tudo. Tem que ficar corrigindo ela. Então esses dois cães aqui fazem uma bagunça daquele dia. Então no caso dele eu faço o que? Eu coloco no balde de concreto, né? Eu até andei corrigir nele um pouquinho. No balde de concreto, não, no comedor de concreto. Eu até andei corrigir nele um pouquinho, mas foi com traque, né? Eu fiquei lá do outro lado, coloquei a água pra ir lá e fiquei observando. Aí que eu escutava o barulho dele, a pata, a bata passando no balde, eu pegava o traque e jogava no canto do buru. Aí o traque estralava, ele assustava e ficava olhando. Aí eu notei que já tem uns dois dias que não derruba mais o balde de água, né? Porque lá dentro tem o bebedouro com água, mas também coloquei o balde. Pra mim, você para de derrubar o balde, porque o desgramado vai lá e meta a pata. E o pior dele é que ele suja. Aí o balde rola na bosta do cachorro. Aí, nossa, velho, tem que ficar mal lambrequia. Você vai pegar o balde pra colocar água? Como é que você pega? O balde tá todo sujo de bosta. Bosta pra lá, bosta pra cá e ele rola o trem, bosta só pra cima. Olha, o canil virou uma bosta, gente. Até é complicado o negócio. Então, tem que ficar ligado, tem que ficar ligeiro em relação a isso. E o comedouro pesado, ele não consegue fazer, né? Então, gente, é isso. Passando aqui, aprendi a falar um pouquinho em relação a essa situação. Se o seu cachorro faz isso, veja aí essas opções pra tá corrigindo, né? Se você tem outra alternativa, comenta aí também. Tem aquela questão do cano também, pode adaptar o cano, né? Com PVC, com a boia e tal. A água fica ligada lá. A dez, o cachorro só põe só o focinho. É a pata, não tem como é derrubar, que é parafusar. Tem essas formas também. Tipo aqueles de cachorro, que o pessoal põe na rua. Os comedores e bebedores. Eles são fixos na parede. Então, dá pra fazer daquela forma também. Não, tem várias formas, né, gente? Várias formas. Comenta aí uma forma bacana. Se gostou das dicas, comenta aí também. Deixa seu feedback. E esquece, não. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É de graça, tá bom? Se inscreva aí pra estar fortalecendo. E se você não clicou nesse joinha, clica no joinha, gente. Ajuda a gente aí. É só clicar no joinha pro algoritmo entender que você gostou desse vídeo. Tá bom? Dá uma força aí. Não custa nada. Tá certo? Fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Falou, gente. Ah, esse vídeo ia sair seis horas, mas acredito que ele vai sair antes disso. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.